Fala aí pessoal, aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Venho aqui por meio deste para informar que não somos mais parceiro Gamesoul, tá? Eu pedi para sair da equipe e eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu gostei e do que eu não gostei lá, tá? Vou ser sincero, sei totalmente sincero, sempre fui sincero em tudo que eu faço. Não se preocupe com o cabelo que ele está meio desarrumado e o que acontece? Eu entrei pensando que era uma coisa e não erra, não tem nada contra a plataforma, pelo contrário, eu acho que tudo que eu disse nos vídeos, nada disso muda, eu ainda acho que é um puta jogo, eu acho que a moderação faz o que é de melhor, assim, faz o que pode ser feito, porém, eu acho que certos subordinados, eu acho que dão uma cagada no pau. A minha, uma das primeiras insatisfações que eu tive foi ser gerenciado por uma pessoa que particularmente eu não acho competente para o trabalho, não acho, nunca achei. E por conta disso a gente tem que engolir sapos, já que a gente está ali para tentar mudar a forma das pessoas de pensar. Só que com o passar dos dias, entra a informação nova, sai informação, que não sei o que, e eu vejo que algumas coisas são, como que eu vou dizer, são frágeis, entendeu? Qualquer coisinha você percebe que não funciona. Eu vou dar um exemplo que eu tenho várias, na minha cabeça surge várias ideias, várias coisas, e aí eu fui passando alguma dessas ideias minhas para o meu superior. E o meu superior falou assim, ah não, eu vou checar se pode fazer. E aí voltava a informação, cara, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então tá bom, então não pode fazer isso. Passava dois dias, a minha ideia estava no canal de outra pessoa, da pessoa que eu passei a informação. E aí você se pergunta, caraca, eu não tinha pedido isso para fazer ontem, e não podia? E aquela ideia que eu tive, aquela sugestão, pum, aparecia. Falei, não, é coincidência, não pode ser, não pode ser. Aí tá, e passou um tempo, veio o pacote, esse pacote novo aí, que é o pacote das lives, e eu sugeri, falei, pô, manda, eu tenho um char free chamado Lero Lero, que vocês acompanhem. Falei, manda o pacote para o Lero Lero e eu mostro para as pessoas o que vem no pacote. Tá, vou ver isso. Aí a informação não voltou, não tive mais informação até então, até que veio um vídeo de manutenção, e adivinha quem estava lá? O pacote gravando o que tinha. E eu fiquei assim, caraca, mano, não é coincidência, não é coincidência. Tá bom. Hoje foi dia de pagamento da moderação. Tá, foi informado, assim que a gente entrou, e o salário seria de 50k de cash. 50k de cash. No momento eu nem pensei nisso, eu falei assim, fui eu, 50k de cash. Falei, não é por causa, eu realmente achei pouco, até pelo tamanho que é a plataforma, entendeu? A quantidade de jogadores, mas eu particularmente não liguei. Não ligo, pô, boto cash pra caralho, meu irmão. 50k mais, 50k mesmo, não é porra nenhuma pra mim. E aí, o pacote de... Veio diferente. Tipo, veio 50k de cash, porém, não veio o pacote que eu imaginava. Por que que eu não imaginava isso? Pô, Gabriel, você é maluco? Foi informado pra você que é 50k de cash. Por que que na tua cabeça você tá achando que é mais? Porque teve um decorrer da semana que eu tava com dúvida. Tava com dúvida. Eu esqueci, na hora da reunião, foi falado tanta coisa, que eu esqueci que era esse 50k de cash. E aí eu fui perguntar pra minha chefe, o que... Quanto que era que eu não lembrava, que eu tava esquecido, e a informação veio na cara, não veio a informação. É 500 reais. Tá bom. 500 reais é 100k de cash. Tá bom. Aí hoje veio o pagamento, e aí veio 50k de cash. Aí, pra confirmar, foi tirado um print da informação que foi dada pelo ADM, que era 50k de cash. Mas a pessoa que me informou depois, falou que era 500. E ficou esse bolo na minha cabeça. Falei, não, tudo bem, não tem problema não. Esquece isso. Só que aquilo, eu não sei se vocês sabem, eu vou tirar por mim, tá? Não vou tirar nem pelos outros. Por mim. Desde que eu virei parceiro, eu fiz duas lives, tá? Duas lives perfeitas, sem erros. Sem erros. Quem ganhou os sorteios, recebeu direitinho, sem atraso. Eu não vi ninguém, não chegou no meu ouvido, ninguém. E olha que tem pessoas que me odeiam, me odeiam, me odeiam. Mas a 1, então, porra, esses dias entrou uma molecada no meu grupo, fez uma zona, mudou a descrição, fez uma bandalhada total. Nem essas pessoas, nem essas pessoas viraram pra mim e falaram que a minha live é um lixo e o meu conteúdo no Asus A2 é um lixo. O que eu recebi de reclamação de gente, antes de eu entrar, antes de eu entrar, eram dezenas. Eu falo dezenas, acho que eram mais de 30 pessoas reclamando comigo. Eu entrava no Discord e nego jogava os canais já existentes na plataforma de lixo pra baixo. Tem noção? E aí eu entrei com aquele pensamento, não, eu vou mudar a cabeça dessas pessoas. Eu pedi, eu pedi, eu pedi, em Discord pra não xingar que poderia mudar. Tem noção disso? Eu pedi, eu falei, eu botei minha cara a tapa. Não, vai mudar, vai mudar. E não mudou porra nenhuma, meu irmão. Vai fazer a live ensinando como é que a porra da plataforma funciona, como é que funcionam os eventos. Faz tudo errado, meu irmão. Uma porrada de informação errada. E o que que é uma coisa interessante? A prévia, a prévia da manutenção chegava por doc pra gente antecipadamente. Tá bom? Só que a gente só poderia falar do doc depois que tivesse postado no fórum. Entendeu? Então a gente não podia nem retrucar a informação que foi dada naquela manutenção porque a gente não podia. Não pode. Não pode. E eu entendo. Privacidade. Eu entendo isso. Isso aí eu não discordo. Nada. É o sistema da plataforma. Funciona assim. Funciona muito bem. Perfeito. Não tem nada que reclamar da plataforma. Pelo contrário. Só tem que elogiar. É um sistema perfeito. Faz tudo direitinho, arrumadinho. Mas infelizmente eu tô saindo. Eu tô saindo por causa de uma pessoa só. Só isso. Que eu acho que é extremamente incompetente. muito incompetente e não tem competência tipo assim não tem estrutura nenhuma nenhuma pra ter o cargo que tem. Entendeu? Eu tô saindo só por causa dessa pessoa. Se não tivesse ela lá se a gente tivesse que retratar direto com a DM ótimo. Ótimo. Porque o cara é inteligente, cara. O cara sabe as coisas direitinho que tem que fazer. O cara é foda. Entendeu? O cara é foda. Agora o subordinado nossa senhora, mano. Eu não sei por que que escolheram, tá ligado? Não sei. Ou tu vê aí não tem conteúdo nenhum no canal, velho. Não tem, cara. E quando sai conteúdo, meu irmão, não fala coisa com coisa. Aí tem que fazer vídeo de retratação. Porque falou coisa errada. Porque não estuda bem antes. Cara, você tem todo o fornecimento da porra toda. Pode entrar no beta. Pode verificar tudo. tem antes de postar qualquer coisa. Pergunta. Ó, cara. Isso aqui tá realmente certo. Que eu vou falar aquilo ali. Eu vou passar informação pra outras pessoas. Então, eu tenho que passar totalmente certo. Porque até então eu sou um moderador do Lás de Cristal 2. Então, eu tenho que ser o mais correto possível. E isso não acontece. Entendeu? E eu não quero participar, entendeu? Desse tipo de zona. Entendeu? Que não é culpa, não é culpa, tipo assim, não é culpa de nada da administração. A administração passa a informação. A informação correta é essa. E eu não sei o que acontece entre passar a informação correta e postar no canal que dá tudo errado. Então, eu tô saindo da da parceria por conta dessa pessoa. Tá? Eu não realmente, eu odeio, odeio trabalhar com pessoas que vão fazer de qualquer jeito que dá certo. Não, cara. Não dá certo. Não funciona assim, cara. Nunca funcionou. Entendeu? E realmente, eu tô deixando por causa disso. Eu deixo meu puta agradecimento. Gosto, adoro a plataforma. Vou continuar jogando sim. Vou continuar fazendo os vídeos. Vou sim continuar falando super bem da plataforma e super bem do Asa de Cristal 2. Não tenho nada que reclamar. Mas, infelizmente, pra mim, pra mim ficar, pra mim índio, ficar à mercê de uma pessoa que não tem competência nenhuma pra estar naquela posição, pra mim não dá. tá? Se futuramente houver uma outra oportunidade de se inscrever e tiver uma pessoa mais competente cuidando daquela função, eu me inscrevo de novo e se puder eu volto a gravar pela plataforma. Mas, mediante a isso, eu tô fora. Tá? Eu quero agradecer muito a moderação, no caso, a administração do Asa de Cristal 2 e da Game Soul. muito obrigado mesmo. Foi uma experiência maravilhosa pra mim. Entendeu? Não tenho nada que reclamar de vocês. Muito obrigado mesmo. Vou continuar julgando, vou continuar divulgando, vou continuar fazendo live por minha conta, minha conta. Vou continuar dando prêmio por minha conta, porque eu gosto do jogo. Eu gosto das pessoas que jogam. Eu gosto da administração do jogo. Tá? Mas eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês ataquem ninguém. Por favor, não ataquem. Até porque, meu irmão, se ataque resolvesse, já tinha resolvido antes. O que que atacaram, meu irmão? O que falaram? E mesmo assim, não mudou porra nenhuma, meu irmão. É uma coisa que eu digo pra vocês. Cavalo velho não aprende truque novo. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Desculpa ter que vir falar isso, mas eu tinha que dar uma satisfação pra vocês, porque é a forma correta que eu vejo as coisas. É... Muito obrigado, gente. Valeu, partiu. Fui.